Saudações meus amigos, tudo bem? Aqui está tudo ótimo. Hoje estamos com uma TV da Samsung e o modelo dela é o A55MU 7350K. E ela está com defeito meus amigos. Eu vou ligar ela aqui agora a ficha, vou ligar a corrente, cabo de Power. Eu vou ligar aqui a ficha e vou ligar aqui na tomada. E repare que ela fica a piscar o piloto constantemente. Só pisca, pisca e nem chega a ligar. E mesmo quando a gente for a desconectar o cabo da fonte, ela não libera as lâmpadas. Ela está totalmente apagada. Então nós iremos fazer o diagnóstico completo da televisão, onde vamos apurar os componentes que estão em causa e resolver o mesmo problema. Se já gostou da ideia desse vídeo, cora logo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e pode deixar ficar o seu like se for a gostar desse vídeo. E sem mais relações, vamos logo começar com o vídeo de hoje. Muito bem, vamos agora começar isolando os problemas nessa mesma TV. E já que quando a gente desconectou esse cabo, ela não liberou as lâmpadas, vamos descartar um possível problema com a placa principal. Embora que às vezes acontece com que a televisão, ela se comporta dessa forma, que ela pisca o piloto constantemente, enquanto que o problema está na principal. Mas para essa televisão e para essa manifestação, vamos descartar esse problema com a principal. Porque para o mesmo modelo de televisão, quando a gente desconecta esse cabo, ela libera as lâmpadas. Porém também acontece ela se manifestar dessa mesma forma, enquanto que o problema não está na principal, nem na fonte, mas porém está nas próprias lâmpadas, que é a backlight da própria televisão. Agora vamos fazer um teste básico para podermos apurar se o problema estaria com as lâmpadas com as lâmpadas com a placa-fonte aqui. Para isso eu vou desligar a TV, vou voltar a conectar aqui o soquete, para a placa de dados, aqui, e vou voltar aqui a conectar o cabo de força. Está lá. Muito bem. Vou colocar o multímetro, para poder fazer aqui as tensões, as principais tensões que são liberadas por essa fonte, embora que ela só trabalha com uma tensão principal de 13 volts. São 13 volts. E a tensão de stand-by, normalmente de 3.5 a 3.3 volts. Agora eu vou colocar na escala de 20 volts. Por que a escala de 20 volts, professor? Porque a tensão que pretendemos medir, não ultrapassa os 20 volts. Nem os 13 volts, nem os 3 volts, que é a tensão de stand-by. Vou colocar essa ponteira negativa, precisamente aqui na carcaça. posso jogar aqui. Tudo isso é o neutro. Vou ligar agora o multímetro. Já está na escala de 20 volts. E vou começando a ferir as tensões, precisamente aqui no soquete. Começando aqui, de cima, onde tem a tensão de stand-by. Exato. Repare o que acontece. Aparece a tensão. Stand-by volta, aparece e volta. Então, ela está oscilando. Está oscilando essa tensão. É por isso que ela fica ali a piscar. Está a piscar o piloto. No momento em que ela oscila aqui. Vou tentar ver se os 13 volts estão lá. Repare que a mesma coisa acontece aqui nessa linha de tensão de 13 volts. Ela sobe lá de 12,83. E ela cai. Sobe e cai. Sobe e cai. Então, com esse teste aqui, eu vou descartar um possível problema também com as lâmpadas. As lâmpadas estão inocentes nessa história aqui. E vou trabalhar diretamente com a placa-fonte. Porque ela é que está com um problema aqui. Muito bem. Eu vou desmontar essa fonte aqui e vou levar para o outro lado da bancada, onde vamos aferir os principais componentes que podem estar em causa nessa TV. Vamos nessa. Muito bem. Já estamos aqui com a fonte na bancada, onde vamos começar a aferir os componentes que podem estar em causa nessa mesma placa aqui. E creio que pode se tratar de um possível problema com um resistor aberto ou simplesmente com um determinado componente em um porto. Principalmente os MOSFETs, até mesmo os diodos. Então, são esses principais componentes que iremos começar a testar os mesmos, precisamente aqui na fonte secundária. Pois esse mesmo problema pode estar presente aqui na fonte secundária. Em primeiro lugar, vou colocar na escala de 1000 volts, onde vou aferir se não há nenhuma tensão perigosa sobre os capacitores. E repare que ela está com a tensão aqui acumulada e estagnada nos capacitores eletrolíticos principais. Então, teremos que descarregar, em primeiro lugar, essa tensão aqui, para que a gente possa começar a medir ou a aferir os componentes de uma forma mais segura. E para descarregar, eu costumo usar o ferro mesmo, né? Para encostar sobre os terminais dos próprios capacitores. Exato. Vou agora aferir novamente para ver se a descarga foi concluída. Ó, e repare que temos 0 volts. Dessa forma, já podemos começar a aferir os componentes de uma forma mais segura. Vou colocar na escala de continuidade, né? Uma escala de curto, para poder aferir principalmente esses MOSFETs aqui. Pois aqui temos MOSFETs, até mesmo os diodos. Exato. Vou começar com esse aqui, que é esse diodo aqui, colocando as ponteiras dessa forma aqui. Ó, essa negativa aqui no centro e a positiva aqui nas laterais. Pois aqui no centro, aqui, é o cátido dos dois diodos. Pois dentro desse aqui, temos dois diodos. Então, aqui está medido, 383. Então, do outro lado, também teremos que ter a mesma alitude, 383. Está bom, não está em curto. Passando agora para o outro, vou medir da mesma forma. Essa aqui, ele não está medido. Ó, não está medido. Então, vou colocar a positiva aqui no centro. Ó, pois aqui, o centro aqui, é o ânido dos dois diodos. Então, dessa forma, ele já deve começar a medir. Muito bem. Os dois diodos estão bons. Vou passar para esses dois aqui. Medir dessa forma. Está medido aqui, 125. Do outro lado, 125. Aqui, 125. 125. Muito bem. Então, todos esses componentes ainda estão em seu funcionamento perfeito. Vou verificar se temos outros diodos. Aqui nessa parte de cima, temos dois diodos. E também temos outros dois aqui nessa parte de baixo. Colocar a negativa aqui no cátido e a positiva no ânido. E logo de cara, esse aqui está bipando. O que significa que ele está em um curto. Vou meter esse aqui ao lado. Também está em um curto. Não é carga, não. Se formos inverter, ainda constatamos o mesmo curto. Então, vamos descartar uma possível carga sobre esses diodos. E esse é, sem sombra de dúvida, um curto geral. Para poder saber se o curto está mesmo neles ou nesse mósfeto aqui ao lado. O que queremos fazer, o professor? Temos que isolar os mesmos. Isso é, retirar um ou os dois para fora. Para podermos medir eles de uma forma em isolar. Se fora eles continuarem a bipar, significa que o curto mesmo estava com eles só. Vou usantar a minha máquina e vou, nesse momento, isolar os dois diodos para poder testá-los fora. E repare que os dois diodos estão em paralelo. São esses dois diodos aqui que estão bipando. É bem provável que sejam os dois em curto, assim como pode ser um apenas que estará em curto. Para poder tirar a dúvida nisso, vou apenas tirar um diodo para poder aferir. Aqui temos com a minha máquina. um diodo fora. Vou aferir novamente usando o nosso multímetro aqui na escala de continuidade e vou posicionar essa ponteira negativa justamente aqui no cátedro do diodo. E essa vermelha vou posicionar aqui no ânito. E repare que ele está a medir de uma forma correta e não está mais apresentando o curto fora do circuito. Eu vou voltar a medir esse diodo que teria sobrado no circuito. E repare que o curto continua sobre ele. Dessa forma eu vou extrair o mesmo para fora. Temos o diodo fora. Vamos medir ele estando fora também. Para medir ele, eu vou colocar novamente a ponteira negativa no cátedro e a positiva no ânito. E repare que de fato esse diodo ele está em curto e poderá ser ele o causador desse problema. E medindo novamente sobre o ponto onde retiramos os dois diodos, repare que temos um circuito totalmente aberto. Então com isso podemos concluir que o causador desse curto era simplesmente um dos diodos. Por já vou procurar um diodo equivalente a esse aqui e vou fazer a substituição. Daí poderei testar novamente a fonte dentro da televisão. Os diodos que eu encontrei são esses aqui da mesma referência. Então eu vou vou extrair um deles e vou colocar no circuito dessa placa aqui. Ainda está quente. Então esse aqui vamos meter juntamente com esse aqui que testamos e vimos que ele está bom. Então iremos meter os dois diodos, principalmente nesse ponto aqui do circuito. Vamos lá! Vamos lá! E aferindo sobre o diúdo novamente, repare que o corto desapareceu. Muito bem. Dessa mesma forma, já podemos testar a placa dentro da televisão. E vamos juntos montarmos essa placa lá na carcaça. Espero que dê certo. Aqui, montar agora o cabo, o soquete aqui da placa de dados. Vou ligar aqui o cabo de força. Está lá. Repare que as lâmpadas já sonaram. As lâmpadas já sonaram aqui da televisão. Está lá. Vou agora medir a tensão. Parece que já temos aqui o sucesso. Colocar na escala de 20 volts, em tensão, descer. Colocar a negativa aqui na carcaça. Já está lá. Vou aqui aferindo. Nos mesmos pontos que achamos, aquela tensão aí a oscilar. Verificar aqui a tensão anti-stand-by. Repare que agora já temos 3,3 volts fixo. Está fixa essa tensão. Verificar uma outra tensão. Temos aqui a tensão. É 13 volts considerável. 13 volts estão lá presentes sem nenhum problema. Muito bem. Agora eu vou virar a televisão. Virar ela. Essa é uma TV caro. Olha só. Ela está em funcionamento. Já posicionaram aqui a câmera. Que beleza. Olha. Ela está em funcionamento. Como se nada tivesse acontecido. Olha. Repare. Então, um diodo só. Pode paralisar toda a televisão. Não funcionar. E esse euro estava escondido prisamente na placa-fonte. Exato. Espero que tenham gostado dessa dica. Não se esqueça de se inscrever para o meu amigo que ainda não é inscrito. Ativar o sininho das notificações. E deixar ficar o seu like. Um forte abraço. E até a próxima oportunidade. 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 Obrigado.